Aqui ó patroa, sua melancinha, ó, cola com casca, com semente e tudo mulher Ei, eu posso saber o porquê de você estar limpando essa mesa com esse pano aí Em vez de pegar os produtos lá dentro, é bem melhor né Porque essa mesa aqui custa caro E se você estragar, você que vai pagar ela Esse vidro aqui é um absurdo, tá bom? Seja mais caprichosa com as coisas Calma patroa, eu tô limpando aqui ó, com muito cuidado, tá? Ah, eu tô caprichando aqui e pode ter certeza, eu não vou arranhar sua mesa não Outra coisa, eu sei que se eu quebrar esse vidro, eu não vou ter nem condições de pagar Ainda bem que você tem consciência do valor disso aqui né Mas olha, deixa isso aí e vem aqui que eu tenho que te mostrar algumas coisas Tá vendo esses sofás aqui? Eu não quero saber de você sentar neles Empregada minha, não sinta nas minhas coisas Inclusive, na hora da sua alimentação Você vai pegar a sua comida e vai sentar lá na área de serviço Lá tem uns banquinhos de plástico, você senta lá e come, tá entendendo né? Tá certo, senhora Vem pra cá que eu vou te mostrar mais algumas coisas Tá vendo esses vidros aqui? Vidros custa caro, tá entendendo né? Pois então, quero que você limpe três vezes por semana E é pra deixar aqui ó, brilhando Eu não quero saber de nenhuma marca aqui E vem pra cá que tem mais Aqui estão os brinquedos dos meus filhos E eu não quero saber de quando eu não estiver aqui Você trazer o seu filhinho pra brincar nos brinquedos Tá entendendo né? Porque eu não quero brinquedos contaminados Inclusive, é pra você limpar todos os dias esses carrinhos aqui Um por um, pecinha por pecinha Tá ouvindo né? Fala alguma coisa, você não fala nada? Eu estou te ouvindo Tá bom, vem que eu tenho que te mostrar mais Tá vendo essa piscina aqui? Nem ouse, nem pense de entrar nela Porque essa piscina aqui é dos meus filhos Inclusive, ela está suja E é você que vai limpar Porque eu não pago ninguém a parte pra limpar a piscina não Quem limpa aqui é a empregada E tem que limpar, deixar bonitinha Inclusive, encher Você que vai encher essa piscina todos os dias Porque eu gosto das coisas tudo muito organizado Eu estou te explicando isso porque é o seu primeiro dia Tá entendendo né? Eu tô entendendo E pode deixar eu fazer tudo direitinho, tá bom? É bom mesmo Porque você sabe né? Se você estragar alguma coisa aqui Vai descontar no seu salário E as minhas coisas são muito caras né? Você vai ter que trabalhar um ano pra pagar tudo Então vem que eu vou te mostrar mais coisas Tá vendo essa melancia aqui? É de consumo da família Eu não quero nem pensar que você cortou um pedacinho pra comer Porque eu não aceito que você, empregadinha Come das minhas coisas E outra coisa é pra você cortar em cubinhos E colocar no congelador pra dar uma resfriada E é nessa geladeira aqui que é pra colocar Porque eu não quero saber também De você usar a minha geladeira Pra colocar suas comidas de má qualidade Porque na minha geladeira só entra comidas De boa qualidade Carnes boas, entendeu? E não essas podridão que você deve comer por aí Você ouviu? Tá claro? Sim, vai ficar tranquila Nem passou essa ideia pela minha cabeça Então tá bom Eu estou saindo e que comece os trabalhos Eu posso saber o que você está fazendo sentada aqui? Calma, patroa Eu só estava aqui no meu horário de almoço E eu aproveitei pra mim poder limpar as coisas Só isso É cada tipo de funcionário que a gente arruma Oi empregadinha Eu não mandei você colocar essa melancia no congelador E não ali na geladeira Você não pensa não? E eu não sei na onde que você tirou essa ideia Que eu vou comer essa melancia Como casca e com sementes Eu mandei você cortar em cubinhos essa melancia pra mim Ô mulher Desculpa, ô patroa É que eu nunca vi isso, sabe? De colocar melancia no congelador E tirar semente pra alguém comer Ô minha querida Eu não sei se você entendeu direito Mas você está na minha casa E você tem que obedecer as minhas ordens Você está sendo paga pra fazer o que eu quero E não o que você acha que está sendo Então corta essa melancia em cubinhos Tira as sementes e as cascas E é pra agora Tá bom, patroa Pode sentar ali, ó Eu vou providenciar agora mesmo pra senhora É pra agora Estarei esperando em cinco minutos, tá bom? E não esquece É em cubinhos, viu? Aqui, ó patroa Sua melancia Ela come com casca Com sementes e tudo Mulher insuportável E ela está aqui também Esse avental vai ser Eu limpo a sua cozinha Essa bruxa Eu não aguentava mais essa mulher Eu não esquece Eu não esquece Eu esquece